Tem uma ilustração que eu gosto bastante, que conta a história de um marinheiro. Um marinheiro que tinha o desejo de aventura e de descobrir coisas novas. Esse marinheiro, então, ele pegou um barco, ele morava na Inglaterra, e ele pegou um barco e ele saiu, então, a velejar, buscando terras novas. E ele saiu por vários lugares e passou por tempestades grandes. E depois de muito tempo no mar, ele chega num lugar, uma terra diferente, uma terra nova. E ele fica, então, surpreso e chega ali com a sua bandeira de conquistador e fica a sua bandeira e sente esse ar de estar em um lugar novo. Mas quando ele começa a olhar para as pessoas ao seu redor, ele percebe que a língua que os nativos dessa região falam era uma língua conhecida já. Eles estavam falando também o inglês. E ele fica, então, surpreso. E logo depois de um tempo, ele percebe que, depois de sua grande jornada, ele chegou de volta novamente na Inglaterra. Muitas pessoas podem olhar para esse marinheiro e dizer, pobre, coitado. Saiu para tanto tempo buscando algo novo e, no final, acabou chegando de volta de onde saiu. Só que aqui há um ponto muito interessante. Ao mesmo tempo em que ele saiu buscando esse conhecer algo novo, ele deve ter ficado feliz quando chegou nessa terra e encontrou esse algo novo, esse algo diferente, esse sentimento de aventura. Mas imagina, quando você descobre esse algo novo e você descobre, na verdade, que você chegou em casa. Essa dupla sensação de encontrar algo especial e, ao mesmo tempo, do aconchego de casa. Alguém que sai em uma viagem enfrenta sempre um paradoxo. O paradoxo de estar se divertindo na viagem, mas de ser saudade de casa. E, se pudesse se juntar a essas duas coisas? O prazer de estar conhecendo algo novo e de estar divertindo-se na viagem e, ao mesmo tempo, o aconchego de casa. Gostaria de começar falando sobre o batismo, que o batismo é a sensação mais próxima que podemos ter a essas duas coisas. Entrar em algo completamente novo e, ao mesmo tempo, estar chegando em casa. O que significa o batismo? O batismo significa entrar em uma nova família. Significa ser parte da família de Deus. Mas, paradoxalmente, o batismo é entrar na família em que nós sempre pertencemos e nunca soubemos. É descobrir, finalmente, que nós chegamos em casa. Encontramos um lar. O batismo é como o filho pródigo que retorna para casa e, ao invés de ser tratado como servo, ele vê o pai correndo para o abraçário receber. O batismo é pertencimento. É ser o filho amado e amado não por nada, mas simplesmente porque ele é filho. É o ato de fé, de parar de fugir de medo do pai e mergulhar-se no seu abraço. Eu acho muito interessante a experiência de Jesus quando foi batizado, que nos disse que 30 anos Jesus passou e ninguém escutou nada sobre ele, do que ele fez. Apenas que ele cresceu em graça, em sabedoria. Então, depois de 30 anos, ele é batizado. E quando ele é batizado, que sai da água, os céus se abrem e, então, o Espírito Santo desce com uma pomba sobre ele. Isso está em Mateus 3, 16 e 17. Antes de que Cristo houvesse feito qualquer parte da sua obra, ali ele já recebeu o amor do pai. Ali ele já recebeu o prazer do pai. Isso é muito semelhante a uma criança quando nasce. O bebê nasce e, até agora, a única coisa que o bebê trouxe foi gasto. Dor para a mãe, ansiedade para o pai. Mas, assim que os dois olham para o filho, eles dizem Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Acima de todas as coisas, o batismo é estar nascendo nesta família do pai e ver o olhar do pai dizendo para nós Este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Agora, como isso funciona? Vamos dividir assim três, em duas partes. Primeira parte nos diz que o batismo é, acima de tudo, união com Cristo. Nós, em nosso estado natural, estamos separados de Cristo. Vivemos nossa própria vida perdidos em nós mesmos. Mas, quando nós somos batizados, nós somos unidos com Cristo. Somos unidos com o nosso Salvador. Isso está melhor explicado em Colossenses 2, de 10 a 12, que diz o seguinte E tende a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também foste circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos, nos esplonjar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados com ele no batismo, no qual também foste ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo, então, é união com Cristo. Morremos, o nosso velho eu morre, e nasce um novo eu em comunhão, em conexão com Cristo. Então, agora que nós somos um com Cristo, a vida de Cristo é nossa vida. E nossa vida está conectada com a vida de Cristo. Efésios 2, 6 diz assim E Deus nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, quando nós nos batizamos, nosso lugar com Cristo no céu já está reservado. E agora nós estamos conectados com Cristo. Aonde Cristo está, nós estamos. Ao mesmo tempo, nós não estamos mais sozinhos em nossos sofrimentos e em nossa jornada. O que nós passamos, se Cristo está unido com Cristo, Cristo passa junto conosco. Nós somos um com Cristo. Essa é a base do batismo. E se nós somos um com Cristo, e Cristo é filho, então nós também somos filha. Romanos 8, 15 diz assim Agora, o que significa ser adotado? Adoção é quando uma pessoa que não pertence a uma família se torna agora legalmente participante da família. Existem muitas crianças, especialmente aqui onde eu vivo, existem as crianças Foster. As crianças Foster, elas vão para casas e são recebidas na casa. Elas podem passar um tempo ali vivendo na casa, elas recebem comida, recebem uma quantidade de afeto, mas elas não são filhos das pessoas da casa. Para elas serem filhas da pessoa da casa, filhos da pessoa da casa, elas têm que ser adotadas. E a adoção tem a ver com assinar um termo, onde eu sou parte agora dessa família. Quando nós somos então adotados à família de Deus, nós fazemos parte da família de Deus. E assim como uma criança tem que anotar, assim como os pais têm que anotar que estão adotando essa criança, nós também temos que fazer essa assinatura e este pacto com Deus. E esse pacto vem pelo batismo. Antes do batismo, nós podemos ir à igreja, nós podemos receber um pouco do amor de Deus, nós podemos sentir o prazer de estar em proximidade a Deus, mas, antes do batismo, nós não podemos olhar para Deus e chamá-lo de pai. O batismo oficializa Deus como nosso pai e nós como seus filhos. Antes disso, é apenas nosso amigo. Antes disso, é apenas alguém que nos ama e que cuida de nós. Mas para ele ser nosso pai e nós sermos o seu filho, temos que ser batizados. Quando nós somos batizados, então, nós entramos na família de Deus. E não somente isso, se nós estamos unidos com Cristo e Cristo está unido com Deus, nós habitamos também na plenitude de Deus. Nós habitamos no coração de Deus. Efésios 3,19 fala do sonho do apóstolo Paulo, de que os cristãos cheguem a conhecer a plenitude do amor de Cristo, que excede todo entendimento. E ele diz que quando isso acontece, então, somos cheios de toda a plenitude de Deus. Nós somos parte da divindade, da natureza divina. Isso é mais claro ainda em 2 Pedro 1,4, que diz assim, Pelas quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Pela adoção, então, pelo batismo, então, somos adotados na família de Deus e somos participantes da natureza divina. Deus é o nosso pai. Nós somos os seus filhos. Cristo é o nosso irmão. E agora, então, entramos em uma grande família. E há algo muito bonito de pensar isso. Quando você já parou para pensar que quando você está se batizando, você está entrando na família de Deus, que é composta pela divindade e por todos os crentes da terra, desde Adão, até Moisés, até Paulo, até os crentes de hoje. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia, que nós estamos lendo a história e as lutas de Davi, nós estamos lendo a experiência de Moisés, nós estamos vendo o zeu de Paulo, a sua pregação, o seu avançar, nós não estamos estudando de alguém distante, mas nós estamos escutando a história da nossa família. Nós estamos escutando como a família que nós pertencemos surgiu e começou a crescer. Os heróis da Bíblia, as pessoas da Bíblia, já não são mais pessoas distantes, mas são nossos irmãos, são parte de nossa família, e nós herdamos a sua tradição, nós avançamos a sua obra. Todos somos juntos, e o crescimento deles é o nosso crescimento. Somos todos parte de uma família. Agora, é interessante notar também que quando alguém entra em uma família, não entra em um vácuo, mas entra em um ambiente que tem seus ritmos, que tem suas rotinas. Quando uma criança é adotada em uma família, ela entra na rotina dessa família. Se a família tem um horário de se levantar, um horário de comer, um horário de dormir, um horário de trabalhar, uma maneira de ter entretenimento, de recriar-se, quando essa criança entra nessa família e é adotada, ela entra também na rotina, nos ritmos desta família. Então, quando nós somos adotados também, nós não somos batizados, nós não entramos em um vácuo. Nós entramos na família de Deus, e entramos nos ritmos e rotinas da família de Deus. Então, se a família de Deus tem como suas rotinas pela manhã fazer o culto, e pela noite fazer o culto, tem como sua rotina adorar no dia dos sábados, tem como sua rotina a santa ceia e o lava-pés, tem como sua rotina uma alimentação especial, um vestir-se especial, um viver especial, quando nós nos batizamos, nós entramos nestes ritmos e rotinas também. Nós fazemos parte de uma grande família viva, e que está se movendo de uma maneira especial. E agora nós somos parte de tudo isso. Nós entramos também no ritmo das escrituras. Quando nós descobrimos como o povo de Deus vivia nas escrituras, nós descobrimos como nós devemos viver como parte da família de Deus. Nós vivemos de acordo com os princípios do céu. Nós nos vestimos, trabalhamos e divertimos-nos de acordo com a nossa filiação e o registro dos nossos irmãos registrado nas escrituras. Então, o batismo é adoção na família de Deus. O batismo é união com Cristo. O batismo é imersão nos ritmos e rotinas da família da fé, no ritmo das escrituras. É entrar no novo mundo da Bíblia. E o batismo também é participação de uma herança. Outra parte muito importante da adoção, quando uma criança é adotada, ela participa da herança da família. Se a criança está ali, se é uma criança fósseis, se ela é alguém que vive um tempo ali, mas não é adotada, mais para frente ela não pode receber a herança da família. Agora, um filho adotado pode receber a herança da família. Então, quando nós somos adotados, nós recebemos a herança de Cristo. Nós recebemos a herança do céu. Diz Efésios 1, 18. E oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que sabais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. A partir de agora, nós fazemos parte da herança dos santos, da herança de Cristo. E o apóstolo Paulo também nos fala em Efésios 2, 11 e 12, para que nós não perdamos isso de vista. Diz assim, Portanto, lembrai-vos de que antes vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão, feita pela mão de homens. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança, e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, Jesus, vós que antes estaveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegaste esperto. Salvação, Espírito Santo, paz com Deus, amor, longa-animidade, os frutos do Espírito, todas essas bênçãos, são disponíveis apenas à família de Deus. E para fazer parte da família de Deus, o primeiro passo, o passo inicial, é o passo do batismo. A vida eterna é uma herança dedicada à família de Deus. E a família de Deus é consagrada, é sagrada pelo batismo. Portanto, o batismo é algo muito profundo. O batismo, ele é, é claro, ele é não menos do que unir-se com as pessoas falhas e problemáticas que compõem a igreja de Deus. Muitas vezes nós olhamos para a igreja de Deus e nós vemos falhas, problemas, erros, tudo isso que nós estamos falando aqui, nós vemos exatamente o oposto. Nós falamos, eu não quero ser parte de tudo isso daí. Mas, embora o batismo seja juntar-se com isso, o batismo é algo muito mais profundo. Se nós estamos rejeitando o batismo, nós estamos rejeitando união completa com Deus. E esse é o ponto mais importante do batismo. Às vezes, nós olhamos para a falha das pessoas e colocamos aí desculpa para não avançar em um compromisso com Deus. Mas, na verdade, o que nós estamos fazendo é nos separando da nossa conexão com Deus. Não deixe, então, que as falhas, as falhas que você vê ao seu redor, seguem os olhos para ver a profundidade e a indispensabilidade do batismo. Não pense que a vida cristã sem batismo existe. Não pense que a vida cristã separada da comunidade de Deus existe. Participação na herança de Deus, da salvação, das bênçãos do Espírito Santo, é participação, é apenas para a família de Deus. Recusar-se a batizar-se, recusar-se a assinar os papéis de adoção, é ser um outsider, é não ter compromisso com a igreja de Deus, mas, ao mesmo tempo, não ter comunhão e não ter direito à herança com Deus. Então, se você é batizado, eu quero convidá-lo a olhar para a profundidade do que você realizou, para a profundidade de onde você pertence, que você é parte da família de Deus, que você é partícipe da divindade agora, que as heranças do céu estão destinadas a você e que Deus olha para você e diz, este é o meu filho amado, em quem me compraso. E agora que você possa ter alegria e prazer nisso. Agora, se você não se batizou ainda, se você tem refreado essa decisão, tem dito, não, vou deixar mais para frente, vou deixar até que eu esteja melhor, eu vou deixar até que eu encontre uma igreja mais perfeita, porque essa está muito imperfeita. Eu quero te convidar a repensar, eu quero te convidar a meditar e se perguntar, será que eu não estou perdendo a grande oportunidade da minha vida de ser parte da família de Deus? Será que essas desculpas não estão me separando de chegar finalmente em casa e de ter paz com Deus? te convido a reconsiderar, te convido a deixar de colocar seus olhos na terra, as imperfeições dos outros e as imperfeições de você mesmo e olhar para Deus e avançar pela fé, confiando que o Espírito Santo vai concluir a obra que Ele está fazendo em você e que Ele está fazendo na igreja e que você agora aceite ser parte da família de Deus, que você aceite batizar-se. Que Deus te abençoe grandemente, que você não saia daqui sem estar considerando profundamente a decisão pelo batismo. Vamos fazer uma breve oração. Querido Deus, Santo Pai, obrigado porque estávamos longe de Ti, fugimos de casa, mas o Senhor, com Cristo e com o Teu Santo Espírito, nos chamou a voltar e nos convida a novamente estar de volta ao lar, a novamente ser parte da família de Deus, a desfrutar de todas estas bênçãos. Senhor, muitas vezes nossos olhos se fecham para toda esta dimensão do batismo e nós nos tornamos desanimados, tristes, mesquinhos, não percebemos a grande bênção que temos. Por favor, abra os nossos olhos para que vejamos esta bênção e nos alegremos e desfrutemos da família de Deus e da comunhão contigo. Senhor, eu sei que há pessoas que vão assistir esta live também que não fizeram compromisso contigo ainda, que têm refreado essa decisão para o batismo e para ser parte contigo. Quero pedir que trabalhe no coração dessa pessoa, abra os olhos dela para ver o que ela está perdendo e que ela agora tome a decisão de unir-se contigo pelo batismo e ser parte da família de Deus. Este com cada um de nós, perdoa os nossos pecados. Eu te peço tudo isso em nome e pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa ser parte da família de Deus e todos nós possamos estar juntos, não mais numa live, mas na verdadeira vida eterna. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus te abençoe. Eu te abençoe.